Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava brefendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou, visa que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou, visa que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama E traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 eu já tava brefendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, 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 bebe dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Ela mandou, visa que segue, então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe, eu mandei saudade Pela abandonada que segue, consegue sua vitória Eu fico sofrendo e bebendo brama Alô, Gabi!